Oi, gente! Bom dia e bem-vindos a mais um vlog aqui no canal. Hoje, não sei que dia que é, mas é mês-versário da Clarinha. Não sei que dia da semana é, né? Dia 21, mês-versário da Clarinha. Todo dia 21 ela faz o mês-versário dela. Gente, quatro meses já. Parece que foi ontem que eu tava naquele... naquele momento, assim, né, da vida de... não saber o que fazer da vida. Parece que foi ontem que eu tava no meu porpério, naquela loucura, naquele... naquela... meu Deus do céu. E já fez quatro meses, né? E tá fazendo quatro meses. Meu Deus, gente, passou rápido. Depois do segundo mês, passou muito rápido pra mim. Os dois primeiros meses foram mais difíceis, né? E tô muito feliz. Ela tá muito linda, muito esperta. Tá passando por uma fase difícil, porque provavelmente é o dente que tá saindo. A gente consegue ver o desenho do dente bem certinho na gengiva dela. Então, ela tá naquela fase, assim, né, bem irritada, bem azeda. Mas tudo bem. Inclusive, por isso, esse vai ser o tema do mês... do mês-versário dela. Mas eu queria aproveitar pra te mostrar, porque eu comprei um lacinho, já pensando em usar no mês-versário, e ele chegou. Ele chegou antes de ontem. Eu comprei na Shopee, de uma loja de fora da China, né? E é os mesmos que eu comprei na Shein. Mas como eu tinha feito uma compra na Shein e não tinha chego, daí eu fiquei com receio de comprar na Shein, procurei na Shopee, achei, comprei e chegou. E depois chegou uma compra que eu fiz na Shein também. Então, eu acho que, na verdade, né? Eu até já comentei. Eu acho que não são as lojas, é o Correio do Brasil. Mas, pelo jeito, o problema é que eles tiveram aí no final do ano, estão se ajeitando, porque as coisas estão chegando. Mas eu vou te mostrar, tá? Eu vou deixar o link aqui pra quem quiser, das peças. Eu comprei tudo na mesma loja, não fui taxada, porque eles já incluíram o imposto lá na compra. Quando você compra, né, lá na Shopee, já aparece o imposto que você tá pagando. E mesmo com o imposto, o preço ficou muito bom, tá? Pra Alice, eu comprei essa meinha. Meinha, assim, com esse babadinho, sabe? Pra usar com sapatinho, até com tênis também, fica bem fofo, mas ela tem bastante daqueles sapatos estilo bonequinha, né? Daí eu comprei. Eu acho que eu paguei uns R$6,00 nessa meia. E aqui no Brasil, eu procurei da Lupo e fui até no Outlet da Lupo, que deveria ser mais barato. E pro tamanho da Clara, tava R$31,00. Imagina pro tamanho da Alice, né? A Clara usa R$18,00, a Alice usa R$27,00 já. Então, né, deve estar na faixa de R$40,00 aqui no Brasil mesmo. Qualidade muito boa. E eu paguei de R$6,00 a R$8,00, tá? Achei muito lindinha. E daí comprei as faixinhas de cabelo, né? Faixa de cabelo, turbante. Comprei o lilás, olha que lindo. E, gente, é igual ao que eu tinha comprado da Shein. Eu vou te mostrar de perto, peraí. Ele é exatamente igual ao da Shein. Tá vendo como ele tem um desenho, a meia? Ele é de meia, né? Então, super molda na cabeça da criança. E ele tem um desenho na meia, ó. Ele é muito lindinho. Daí eu peguei o lilás, o preto, já pensando no inverno, os lookinhos de inverno, acho que vai ficar muito legal. E esse aqui, que é um marsala, assim. Muito lindo também. Daí, tem mais um, comprei quatro, né? Que é a cor do meu adversário. Vou lá te mostrar. Tá lá separadinho, mas eu vou deixar o link aqui pra quem quiser, tá? Da Shopee, tanto dos turbantes, quanto da meia. Comprei tudo na mesma loja. Daí, ainda peguei um cupom de desconto que a loja tinha lá e um cupom de desconto da Shopee, que dá frete grátis. E a cor do meu adversário é verde. Ó, gente, esse aqui é o outro turbante na cor verde, que eu escolhi pra esse mês. A velhinha, eu e a Alice fomos lá comprar ontem e escolhemos essa de quatro meses verde também. E os balões, porque eu não tinha balão verde, já comprei. Verde também, ó. O meu adversário vai ser verde. E agora, enquanto Clarinha dorme, eu e a Mana vamos fazer o quê? O bolo de aniversário da minha mana. O bolo de aniversário. E o bolo é do quê? Bolo de aniversário. E esse aí é o quê? Limão. Limão. Tá? O bolo de aniversário da mana vai ser de limão. Por quê? Porque é verde da cor do aniversário. E por quê? Porque ela tá azeda igual um limão. Por causa dos dentes, gente. Então é isso. Ah, e quem viu o último vlog? Viu que a gente comprou mirtilho. Então eu vou colocar mirtilho. E eu vi essa receita no canal da Bia Menezes. Então é dele que eu vou pegar. É aquele bolo com a massa de iogurte que vocês sabem que eu sempre faço. Os ingredientes vão estar aqui no box de informações. Só misturar, colocar na forma. É bem fácil e muito gostoso. Ó, os ingredientes, tá? Óleo, iogurte natural, ovo, açúcar, trigo, o limão e a fruta que você quiser colocar. Vou usar o mirtilho, tá? As medidas, você mede tudo no pote de iogurte. Então primeiro coloca o iogurte, o ovo e depois a gente mede os outros ingredientes no pote. E aí quer te ajudar? Um, 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 um. Muito bem Por último, uma colher de fermento A gente vai mexer E daí acrescentar o mirtilho A massa tá bem grossa Então eu nem vou passar o mirtilho no trigo Mas às vezes, né Se você ver que a sua massa tá um pouco mais líquida Daí você pode colocar Passar o mirtilho no trigo Que daí ele impede de descer muito, né É bom o mirtilho? É muito bom Acho que é mirtilo, né Bolinho pronto Indo pro forno, daqui a pouco eu te mostro Clarinha Gordô tá aqui, ó Com seu mordedor Mordendo, gente Com meu dente, tá me deixando Irritada, pessoal Uau! Te amo Te amo Eu amo você É Amo Esse mordedor aqui, esse brinquedinho Ele aperta os botõezinhos também, ó E ele é de mordedor, sabe? Material de mordedor Ele veio de presente da Shein Peraí lá, depois eu mostro pra vocês É uma caixinha da Kose Uma marca infantil da Shein Depois eu te mostro Mas vou aproveitar que ela acordou E vou fazer a foto do meu adversário Então O turbante E vou encher os quatro balões Um, dois, três, três, três Um, dois, três, três, três Uma pessoa Que não gosta de encher balão E inventar De fazer o adversário da filha Então é de balão, né filha? Sua mãe olha Ela tem cada ideia aqui E aí 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 o dia que for onze filho o dia que for onze eu quero nem ver eu vencer onze balões Sou a mãe dramática, eu sou a mãe dramática, enchendo 11 balões, minha filha. É puro amor para você. Ai que neném mais linda da minha mãe, que neném mais linda. Você é muito linda garota, mamãe que amou de você, porque você é linda demais. É, eu amo você, amo a sua irmã. Tá bom, tem um cílio aqui em cima. Pronto, tchau. A Alice foi na fone e a gente aproveitou para vir aqui numa loja de calçado que está fechando. Tá um caos, a galera. Daí estava aqui dando uma olhada nos calçados já, para aproveitar, né gente. Até para as meninas. Gente do céu, muita coisa, tênis, bota e muita sandália. Inclusive essa que eu estou, eu comprei aqui. E agora ela está 15 reais, eu levei uma branca agora, fez muito. Hoje ela foi na Fono e ganhou o primeiro ovo de Páscoa do ano. Da Fono. Que bonitinho. Olha que fofurinha. Levei o ovo aqui dentro. E gente, ela já aprendeu um novo sonzinho hoje. Já fez várias vezes. Você sabe o que fazer o sonzinho? Esse aí é o do S. E como é que é o do K? Da garganta. Isso. K, muito bem. A língua embaixo, o sonzinho do K. Gente, que dia corrido. Mas agora de tarde, a Alice tinha Fono, né? A Alice tinha Fono hoje, né gente? Depois da Fono, a gente foi numa loja de calçados aqui. A gente já tinha ido. Ela é uma loja de calçados que a gente sempre compra aqui, né? E aqui onde a gente mora, tem muita loja de calçado, né? A capital catarinense do calçado. Então tem muita fábrica de calçado. Fábrica própria. E essa é uma delas. E essa vai fechar a loja. Não sei se vocês vão continuar com outra. Não sei como é que vai ser. Mas aquela ali em questão, né? Vai fechar. E a gente de vez em quando comprava lá. Porque eles faziam umas promoções muito boas. Então a gente tem alguns calçados deles já aqui em casa, sabe? E daí a gente esteve lá, quando a gente soube que eles estavam fechando, porque eles estavam com uma promoção de calçados R$19,90, R$49,90 ou R$79,90. Daí fomos lá, a gente pegou uma sandalinha pra Alice, uma rasteirinha pra mim. E hoje era o último dia dessa loja. Amanhã já não abre mais. Então eles baixaram pra R$15, R$40 ou R$60,00, eu acho. E daí a gente esteve lá hoje de novo. Pegamos mais dois calçados pras meninas. Acabei pegando uma rasteirinha pra minha mãe também, que ela pediu. Igual a minha, só que de outra cor. E daí quero te mostrar aqui o que foi que a gente pegou pra gente. No dia que a gente foi a primeira vez, a gente pegou essa aqui pra Alice. Essa marca aqui, gente, ó. Se chama Doc. A Alice já teve... Tem uma, né? E já teve uma outra sandalinha dessa marca. Inclusive, uma que a Alice teve. A gente pegou uma igual pra Clara agora pra guardar. Essa marca é muito boa. Ela é uma marca infantil e ela é anatômica. Não sei se vocês vão perceber, mas o solado dela, a Alice já tá usando, né? Da gente vê, tá bem sujinha. Inclusive, usou hoje o Penafono. Mas o solado dela é todo anatômico. Ela é muito confortável. O que a gente gosta é aquela sandalinha assim, ó, de velcro. Então a Alice coloca e tira. Então isso é muito bom pra dar independência pra criança, né? Dessa aqui é assim, azul de estrelinha. E ela acende. Essa aqui foi R$ 49,90 quando a gente comprou, né? E geralmente ela é R$ 80,90 essa sandália. Então, tava por R$ 49,90. Hoje tava R$ 40,00. E daí pra mim, no dia, eu peguei essa daqui. Que é igual uma que eu tenho preta. Inclusive, a minha preta tá ali, ó. Porque eu tava usando hoje. Nossa, eu uso essa sandália, gente. Meu Deus, eu bato essa sandalinha. E daí eu peguei a mesma branquinha, ó. A mesma, só que branquinha. Eu paguei nessa daqui R$ 19,90. Aquela preta ali, eu lembro que eu já comprei na promoção por R$ 39,90. Já tinha achado barata. Porque o preço dela, ó. Ai, aqui não vai ter o preço. Mas ela é cerca de R$ 89,90. Eu acho que na caixa da minha mãe tem o preço. Ela é R$ 89,90. E daí já tinha comprado por R$ 40,00 com preço bom. R$ 19,90 da minha mãe hoje. Eu paguei R$ 15,00. Gente, muito barato. E daí eu peguei, pegamos, ó. Dessa marca aqui, que é a Doc. Essa aqui, essa marca não é fabricada por eles. Essa marca aqui é. Essa aqui não é. Então, o que não era fabricado por eles tava um pouco mais barato. Tava R$ 40,00 ou R$ 70,00. Agora, o que era fabricado por eles tava tudo R$ 15,00 hoje. Essa aqui, a Alice teve essa mesma sandália. Igual. E daí a gente comprou o número menor que tinha pra Clara. Olha isso. Ai, meu Deus, gente. Pensar que, né? Logo ela vai tá usando isso daqui já. Vai demorar. Mas vale a pena guardar. Porque, como eu falei, é uma sandalinha de uns R$ 80,00. E a gente pagou R$ 40,00, né? E ela é toda anatômica. Não sei se... Olha como é o solado dessa sandália. Ela é muito boa. Muito confortável. De velcro. Então, é ótimo pra ensinar a criança, né? Pra vestir o próprio calçado. Muito bom. E daí a gente também comprou pra Alice hoje um desses crocs, assim. Que é crocs que, na verdade, não é crocs, né? Pra usar em casa. Pra usar no inverno. É muito bom. Com meia. Pra ir no quintal. Daí a gente pegou esse aqui. De picolé. Ela escolheu. Também tava R$ 15,00 hoje. E é isso. Essas foram as comprinhas dos calçados. A gente não partiu o bolo. Não cantamos parabéns pra Clara ainda. Porque a Clara acordou da soneca. Já era a hora de sair de casa pra ir pra fono da Alice. Daí fomos. Daí de lá a gente foi na loja de calçados. A Clara chegou caindo de sono. Porque ela não conseguiu dormir lá. E daí eu só assim. Só fui dar banho e colocar ela pra dormir. O Xande fez a rotina da Alice também. A loja também já tá dormindo. Eu coloquei ela pra dormir agora, né? Contei a história. E agora também vou tomar meu banho pra dormir também. Então amanhã a gente vai acordar. Daí partiu o bolo. Contar o parabéns do mês aniversário da Clara. E daí eu mostro pra vocês o bolo. Porque eu acho que ficou bem gostoso, gente. Parece que ficou bem fofinho. O mirtilho tá ali, dá de ver. Então eu estou bem animada. Já deixa eu aproveitar que eu tô aqui e te mostrar esses aqui da Xim, gente. Mostrei pra vocês um mordedor, né? Que a Clara já tá brincando. Ficou lá no carro. Deles mandaram. Olha tudo dessa marca aqui, ó. É Cozy Cup. É uma marca infantil da Xim. Esses aqui são todos produtos, ó, de silicone. Daí veio aquele mordedor em forma de telefone, que a Clara já tava brincando. Esse aqui é um porta-chupeta, ó. Dá pra guardar a chupetinha aqui. Achei muito fofo. Veio também o babador. Super fofinho. Super fofinho a marca tá aqui, ó. Muito fofo. Veio também esse pratinho que eu amei, porque ele é mais fundo, ó. Tipo uma tigela. Vem aquele negócio pra não escorregar. Nossa, eu amei esse aqui. Eu já tenho um pratinho da Xim pra Clara. Então, eu amei esse aqui também. Esse aqui é fundinho. Vai ficar muito bom, né? Eu posso separar pras frutas e o outro pros salgados. E daí veio também, ó, o garfinho. Também, ó, todos dessa linha. E a colherzinha. Ai, gente, muito fofo, né? Eu amei. Daí veio esse daqui, ó, que a gente não identificou pra que que serve. Mas a gente acha que é tipo um colar pra criança não perder o mordedor, sabe? Aí dá pra botar no pescocinho, assim, e botar o celular de mordedor aqui pendurado. A gente acha que é pra isso. Mas muito legalzinho. E eu tô nessa parte aqui, gente, mostrando pra vocês que é onde ficava a nossa máquina de lavar. Agora tá o varal de roupa, mas a nossa máquina saiu daqui. Porque a gente levou hoje ela pra arrumar. A gente falou com o moço lá da refrigeração. Ele falou que é em torno de 300 reais pra arrumar. Então a gente decidiu mandar arrumar, pagar pra arrumar. A gente vai comprar a nova, né? Eu comentei com vocês. Mas daí, enquanto a nova, a gente não compra a nova, né? 300 reais não é tão caro, né? E daí, arrumando, a gente querendo ou não tem, né? Ela pra... Enquanto a gente não compra a outra, né? Então achamos muito bom. Daí depois a gente vê se a gente vende, o que a gente faz, né? Daí a gente resolveu mandar arrumar. E a gente vai aproveitar que a gente tá indo pra praia amanhã. E a gente vai ficar uns 10 dias. Então não precisa ficar com máquina, né? Daí por isso que a gente já levou hoje pra arrumar. Quando a gente voltar de viagem da praia, né? Daí eu conto pra vocês. A gente vai lá pegar ela, né? Daí eu conto pra vocês. Se foi esse valor mesmo. Se era o problema ali do motor que o Xande, né? Deu uma tapiada pra arrumar, assim. Então eu tava conseguindo lavar roupa. Mas saía muita água de baixo. Muita água mesmo. E daí como ia muito mais água, a gente tava gastando muito com água. E também com muito sabão, muito amaciante. Porque tinha que colocar mais produto, sabe? Daí... Por isso que a gente resolveu mandar arrumar. Mas assim, mesmo com o problema, a gente é uma máquina boa, né? Eu tenho há bastante tempo de essa máquina. 300 reais não achei tão caro pra arrumar. Perto de outras máquinas aí, né? Tem gente que às vezes vai mandar arrumar. A pessoa chega e fala, não vale a pena, né? Porque é mil reais. Mil reais você compra uma máquina hoje em dia. Mas é isso. Eu te conto, né? Ele vai passar o orçamento pra gente antes de fazer o trabalho. Eu te conto, né? Eu te conto, né? Parabéns pra você, minha, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos tempos de vida. Viva Clara! Bom dia, gente! Agora sim, bom dia, né? Dia seguinte. A gente, Clara, já tá na soneca dela. Já se passou um tempão. Agora são, acho que oito e meia da manhã. A gente acordou umas seis e pouca. Já limpamos a casa. A gente tá limpando o quarto das meninas. E eu tava aqui fazendo, terminando de fazer as malas, ó. O que eu comentei com vocês, a gente vai pra praia, né? Então eu tava aqui fazendo mala. E da última vez que a gente foi, a gente fez uma faxina na casa. A gente foi tão bom. Porque a gente e a casa tava tão limpinha. Então estamos fazendo de novo, assim. Não é arrumação, mas é limpeza. Tipo, deixar o chão limpo, geladeira limpa. Sabe? Essas coisas assim. Então é isso. Daí a Clara acordando, a gente só se arruma e vai. Olá! Tchau, você já tá dando. Ô, você não vai olhar lá? Não? Olha lá pro pessoal e fala assim. Pessoal, esse foi meu mês-versário. Agora eu já tô aqui de vestido. Porque eu vou viajar pra praia. A minha mana também já pegou o seu coelho pra gente viajar pra praia. Ai, que séria! Dá um sorriso, pessoal. Sorriso, 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 muito sorriso. Ai, meu Deus. Gente, vou finalizando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo vlog que já é na praia, tá? Beijo, Deus abençoe. Todo mundo anda e tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto